Guatemala contra Costa Rica. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 96, na cidade de Guatemala. Cerca de 60 mil ingressos foram vendidos, mas o estádio tinha capacidade para 45 mil espectadores. Antes de a bola rolar, uma avalanche de gente acabou espremida no alambrado. O que acabou ocasionando a morte de 84 pessoas e mais de 150 feridos.